Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27, onde eu entro ao vivo e recebo as dúvidas, as perguntas de quem está ao vivo ali comigo e eu respondo a maior quantidade de dúvidas e perguntas no tempo que eu tenho. Tudo isso com o objetivo de fazer que tu consiga superar essas barreiras, essas dúvidas, esses obstáculos que te impedem de tu potencializar a rentabilidade dos seus investimentos com nível máximo de segurança, investindo uma parte do teu dinheiro na Bolsa de Valores e inclusive conseguindo ter rentabilidade durante os períodos de quedas das ações. Isso é possível porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações, tá? Vamos agora para a primeira pergunta de hoje. A corretora Clear é uma corretora apenas para investimento em ações? Na verdade não, tá? A corretora Clear é uma corretora em que tu vai poder investir tanto em ações, quanto em fundos imobiliários, quanto em títulos públicos. A corretora Clear não é uma corretora que, por exemplo, oferece fundos de investimento. Então tu não vai poder investir em fundos de investimento lá. Ela é mais focada diretamente em investimentos diretos, né? Ela é focada em investimentos diretos, não diretamente, mas ela é focada em investimentos diretos. Então tu vai poder investir por lá em ações, em títulos públicos, em fundos imobiliários. Se por ventura tu quiser, não faz parte do método investidor sempre em alta. Mas se por ventura tu quiser, tu vai conseguir investir em opções, em ETFs, em várias outras coisas, tá? Ela só não oferece fundos de investimento e investimentos bancários, tipo CDB, LCI, LCA de vários bancos, ela não oferece isso. Ela tem um lixo específico, tá? Cada corretora tem uma certa linha de investimentos que ela trabalha mais. E aí tu precisa ver, né? Como eu vou investir? Quais investimentos que eu vou fazer? E aí tu pode escolher entre uma corretora ou outra, tá? Como ganhar dinheiro com a compra de ações? Seguinte, como que eu consigo ganhar dinheiro com a compra de ações? Existem três maneiras. Três maneiras de a gente realmente ter lucro investindo em ações. Quais valem mais a pena? Como são essas três maneiras? É o seguinte, três possibilidades. Quando eu estou comprando uma ação, quando eu estou investindo em uma ação, eu estou fazendo o quê? Estou comprando uma parte de uma empresa. Então, como que eu, dono de uma empresa, consigo ganhar dinheiro investindo na ação daquela empresa? Primeiro passo, primeira maneira que eu consigo ganhar dinheiro investindo em ações. É eu comprando uma ação por um determinado preço e vendendo por um preço superior depois de algum tempo. Fato é que, quando eu estou investindo em uma ação, eu estou comprando uma parte de uma empresa. Essa empresa, ela dá um certo nível de lucro hoje. Ela tem um certo tamanho hoje. Por exemplo, pensa numa loja. Uma loja, digamos a Lojas Render, ela tem X lojas abertas no país. Daqui um ano, ela vai ter um outro número, possivelmente, não certamente, mas possivelmente, digamos que ela esteja abrindo novas lojas ou fechando lojas. Por exemplo, tem vários bancos que, com o passar do tempo, fecharam agências. Mas, essas Lojas Render, por exemplo, abriram 20 lojas a mais. E estão faturando mais, estão lucrando mais. Então, é uma empresa que, ano que vem, vai ser diferente desse ano. Que lucra mais. Poxa, então, faz sentido o preço dessa ação mudar com o passar do tempo. E o fato é que não muda só de um ano para o outro. O fato é que o preço de uma ação muda a cada momento. Para a gente conseguir investir em ações, a gente tem que respeitar o horário da Bolsa de Valores. O horário comercial, digamos assim, da Bolsa de Valores. Que é das 10 da manhã, agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, até as 18 horas. Então, das 10 às 18 horas. Nesse intervalo de tempo, a cada segundo, o preço de uma ação está mudando. A gente não fica prestando atenção nessas movimentações com o passar de segundos, de minutos, de horas, nada disso. A gente tem um foco maior. Por quê? Porque a gente não quer ter ganhozinho de 1%, 2%, 3%. A gente tem um foco no longo prazo, porque onde está a maior parte dos resultados. Os grandes resultados estão no longo prazo. E como uma jornada de investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não faz sentido a gente ficar olhando para a migalhinha. A gente foca em alvos maiores, tá? Mas esse preço, ele fica mudando a todo momento. E eu posso ter lucro ou, inclusive, prejuízo, a depender de como eu selecionar as minhas ações, com base no ganho de capital. O que é o ganho de capital? Simplesmente eu comprar uma ação por um determinado preço e eu vender essa ação por um preço superior. Se eu comprar uma ação, por exemplo, por R$30,00 e daqui a algum tempo, daqui a um ano, daqui a dois anos, eu vender essa ação por R$50,00, eu tive um ganho de R$20,00 por ação. Então, o nome disso aqui é ganho de capital. Mas nada mais é que eu comprar uma ação por um preço e vender por um preço superior, tá? Outra maneira, segunda maneira de eu ganhar dinheiro investindo em ações. Por meio da distribuição de proventos. O que é isso, Vinícius? O que é que são proventos? Proventos são partes dos lucros da empresa. Proventos, na verdade, dentro dos proventos se encaixam várias formas, várias maneiras da empresa me dar uma bonificação de algum tipo, de alguma maneira. Eu posso ganhar mais ações da empresa por eu já ser acionista dela, porque se eu tenho uma ação, eu sou dono também daquela empresa. Então, eu posso ganhar mais ações daquela empresa se quem gerencia aquele negócio determinar que isso seja feito. Eu posso receber uma parte dos lucros dessa empresa por meio de dividendos, por meio de juros sobre capital próprio. Aqui a gente vai entrar em um pouco de termo técnico aqui. Mas, basicamente, eu posso ganhar proventos das ações que eu tenho, que eu sou das empresas que eu sou acionista. Então, uma parte do lucro, por exemplo, cai na minha conta com uma periodicidade específica. Que periodicidade específica é essa? Depende da empresa. Existem empresas que distribuem parte do seu lucro para os seus acionistas mensalmente. Outras empresas trimestralmente, outras semestralmente, outras anualmente, outras que nem distribuem parte do seu lucro. Por quê? Elas preferem pegar e focar no próprio negócio. Bom, ao invés de eu pegar uma parte do lucro que a gente teve no ano passado e eu distribuir para os acionistas, vou pegar e vou reinvestir no nosso próprio negócio. Para quê? Para fazer essa empresa crescer ainda mais e assim o preço da ação, e assim a gente conseguir lucrar mais e no longo prazo a gente consegue perceber com clareza. Quando o lucro da minha empresa sobe, o preço da ação vai atrás. Ele segue, o preço no longo prazo sempre segue, ele vai pelo rastro do lucro. No curto prazo não tem como saber. No curto prazo é o andar do bêbado. É um zigue-zague total. É puramente especulativo o preço de uma ação. Quando os investidores querem muito comprar, sobe. Quando os investidores querem muito vender por causa de um medo, uma notícia, um pânico, qualquer coisa assim, o preço da ação cai. E aí fica nesse zigue-zague, tá? Agora, no longo prazo a gente consegue perceber isso com clareza. Então, a primeira maneira é por ganho de capital, o segundo é por ganho de renda, ou seja, eu recebi uma parte dos lucros da empresa com o passar do tempo. E uma terceira maneira é por meio do aluguel das tuas ações. Como assim aluguel das tuas ações? Imagina o seguinte, quando tu compra um imóvel, quando tu compra uma casa, um apartamento, tu pode usar isso, tu pode morar nesse apartamento, morar nessa casa, ou tu pode alugar esse apartamento, alugar essa casa. Com as ações funciona exatamente da mesma maneira. Tu pode alugar as tuas ações pra alguém. Tá, Vinícius, como que funciona esse negócio? Deixa eu te explicar melhor. E depois eu vou te dizer onde que tá o meu foco, onde que eu vejo que tem a maior... Tu vai ter a maior eficiência em relação ao ganho, com o trabalho, com o custo que tu vai ter, tá? Mas basicamente, como que tu aluga as tuas ações, tá? Digamos que tu comprou as ações de uma empresa, e tu não quer vender as ações dessa empresa no mês que vem, no ano que vem. Tu quer ficar com ela pro longo prazo. Tu vê que isso é investimento, né? E tu vê que os maiores ganhos estão no longo prazo. Então tu pensa o seguinte, ok, eu não vou vender essa ação por enquanto. Eu não vou ficar toda hora olhando, porque eu sei que não precisa ficar toda hora olhando minhas ações pra ver o que que eu vendo, o que que eu compro, meu Deus, o que que tá subindo, o que que tá caindo, qual a tendência. Tu sabe que não existem tendências. Só a gente tá olhando quando vê... A gente acha que tem uma tendência, tá olhando pra trás. O que tá pra frente, a gente não consegue perceber. Então tu decide assim, ó. Poxa, quero ter uma remuneração a mais investindo em ações. Tu pode pegar e alugar as tuas ações pra alguma outra pessoa. Quem que vai querer me alugar ações? Pra que que eles precisam disso? Tem pessoas que fazem certos tipos de operações na bolsa, que, por exemplo, uma dessas operações se chama long short. O que que é uma operação chamada long short? É uma operação, que aí não é um investimento, é uma operação, aí é uma aposta, entra no campo das apostas. Mas tem gente que faz isso, tá tudo bem, tá? Não tem certo e errado. E aí uma pessoa, ela aposta que uma ação vai subir e que uma outra ação vai cair. Aí o que que ela faz? Ela aluga uma ação específica que tu tem, por exemplo, ela aluga as tuas ações para ela vender essas ações e depois ela recomprar. E qual é o objetivo dela? Poxa, eu vou alugar pra eu conseguir vender. Eu não tenho ação, mas eu vou alugar de alguém pra eu ter a posse das ações, pra eu ter ali o poder de uso, nem a posse, né, que eu tô alugando. Eu vendo essa ação pra depois eu recomprar porque eu acho que ela vai cair. Então eu vou vender por um preço, algo que eu não tenho, que é alugado, e vou recomprar depois por um preço mais baixo. Tem gente que faz esse tipo de operação e tem vários outros tipos de operações na bolsa, tá? Mas essa é uma terceira maneira que tu pode usar pra conseguir ganhar dinheiro com ações. Poxa, Vinícius, eu consigo ganhar muito alugando as minhas ações? Não. Então, na verdade, eu nem alugo as minhas ações. Eu foco no longo prazo. Vinícius, tem quanto tempo tu reanalisa as tuas ações? Poxa, eu faço isso anualmente, mas eu não alugo as minhas ações. Por quê? Porque isso vai te dar mais trabalho do que lucro. Porque a taxa que tu vai receber é 0, alguma coisa, é 1% ao ano, é algo que não vai mudar a tua vida. Não vai fazer grande diferença no teu resultado, entende? Então, tu pode fazer isso, mas não é uma alternativa que eu busque. Poxa, faz sentido eu focar em ter ganhos de renda? Eu lembro que a ganho de renda é eu ganhar uma parte dos lucros da empresa por meio de dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, etc, etc e tal. Aqui também tu não vai ter uma grande rentabilidade. Aqui também tu vai ver que as empresas, na maioria dos casos, elas distribuem poucos dividendos. E eu gosto quando uma empresa distribui pouco dividendo. Por quê? Porque quando uma empresa distribui uma grande parte do seu lucro para os acionistas, para os donos da empresa, me acende um sinal amarelo. Que sinal amarelo é esse? Por que a empresa está distribuindo um monte dos seus lucros ao invés de reinvestir no próprio negócio? Será que essa empresa não acredita mais na própria empresa, no crescimento dela? E ela está distribuindo uma grande parte do lucro para os acionistas? Então eu não gosto desse tipo de lucro. Eu prefiro, como eu estou focado no longo prazo, eu sei que lá estão os maiores ganhos, comprovadamente, em qualquer país do mundo. O que acontece? Eu prefiro que a empresa pegue, reinvista o lucro ou a maior parte dele na própria empresa para fazer ela crescer mais. Assim ela lucra mais, assim no longo prazo o preço da ação vai atrás do lucro. Isso a gente consegue perceber com clareza em qualquer lugar do mundo, tá? Então existem essas três maneiras, tá? Por meio de ganho de capital, eu comprar uma ação por um preço, depois vender por um outro preço, e eu ganho na diferença dessa compra e venda, tem por ganho de renda e tem por aluguel de ações. As últimas duas alternativas eu não foco. Meu foco está nessa primeira alternativa aqui, tá bom? Tem empresa quebrar, eu fico devendo? Não. Então, às vezes a gente tem medo, a gente acha que assim, ó, opa, peraí, se eu estou investindo na ação de uma empresa, eu me torno mais um dono, mais um sócio daquela empresa, tá? Beleza. E aí, como eu sou um dono daquela empresa, se aquela empresa falir, eu vou, poxa, eu vou ficar devendo para alguém? Tem como eu ficar devendo? Tem como eu investir mil reais numa ação e perder mais do que mil reais? Não tem como. Por quê? Tem uma coisa que tu precisa entender, ó, existe a tua responsabilidade como pessoa física e a tua responsabilidade como pessoa jurídica, como empresa. Então, por exemplo, quando tu abre uma empresa, tu pode, vai depender do tipo de empresa que tu abrir, tá? Tem alguns tipos de empresa que o patrimônio do dono ou dos donos, ele se mistura com o patrimônio da empresa. Tem outros tipos de empresa que o patrimônio dos sócios, dos donos, não se mistura com o patrimônio da empresa. Então, por exemplo, digamos que uma empresa, ela fique devendo 200 bilhões de reais, tá? E ela tem ações na bolsa. Os sócios, eles podem ser, eles vão ficar devendo para alguém? Não. Por quê? Porque uma empresa, para ela abrir capital na bolsa, ou seja, para ela vender uma parte dela na bolsa de valores, ela tem que ser uma SA, uma sociedade anônima. E na lei das SA, das sociedades anônimas, se tu for olhar toda a legislação ali, todos os investidores têm responsabilidade limitada. Como assim responsabilidade limitada? A tua responsabilidade financeira é limitada ao quanto tu investiu. Por quê? Porque o teu patrimônio pessoal não se confunde com o patrimônio da empresa. Então, se a empresa falir, por exemplo, que tu fizer, claro, para tu entrar numa, comprar a ação de uma empresa que vai falir, tu tem que selecionar, tu tem que seguir dicas, tu tem que querer a especulaçãozinha que vai dar grande porrada, o grande ganho. Tu tem que fazer tudo e não analisar, ou analisar da forma errada aquela ação para entrar numa forada dessa. Olha, é muito difícil se tu souber analisar as ações, tu entrar numa furada dessa que tu vai pegar uma empresa que vai falir, tá? É muito difícil. Só se tu quiser pegar um ganhozinho pontual e tu ainda acha que isso vai fazer diferença na tua vida. Mas o fato é que o máximo que tu pode perder é tudo que tu investiu. Não tem como tu ficar devendo. Justamente por isso. Porque a lei te garante a responsabilidade limitada. A quanto? Ao total que tu investiu. Então, tu investiu mil reais, no máximo que tu vai perder é mil reais. Não tem como perder mais que isso. Tu investiu cem reais, no máximo cem reais. Investiu dez mil reais, no máximo dez mil reais, se a empresa vira falir. Ninguém, por exemplo, vai chegar e vai bater na tua porta, ó. Ó, Vinícius, eu tô vindo aqui porque tu tinha ações da empresa XYZ e aí eu vou levar teu sofá porque a empresa ficou nos devendo. Não existe isso. O patrimônio não se mistura. Então, esse medo tu não precisa ter, tá? Pode ficar bem tranquilo. Não tem como ficar devendo. Se tu comprar a ação de uma empresa e pronto. Agora, se tu fizer operações na bolsa com alavancagem, ater, financiamento, outras coisas, aí é outra história. Eu tô falando sobre investir. Investir e especular são coisas bem diferentes, tá? Compensa comprar dólar mesmo agora em baixa, mesmo se o lucro for negativo? Essa é uma ótima pergunta, ó. Quem disse que o dólar tá em baixa? Se a gente olhar, por exemplo, de maio de 2020 até agora, novembro de 2020 nesse momento, parece que o dólar tá em baixa. Por quê? Porque ele chegou a 5,99, chegou a quase 6 reais. Agora, se eu ampliar um pouquinho meu horizonte, olhar nos últimos 3 anos, o dólar tá em alta. Ele tava 3 reais e tá acima dos 5 reais. Então, isso aqui é uma questão de referência. Qual é o grande problema aqui? Qual é o grande problema aqui? A gente tá olhando pra trás e interpretando que o que aconteceu nos últimos tempos vai continuar acontecendo. Então, tendo como ponto da referência os últimos meses, o dólar tá em baixa. Se eu tiver os últimos anos, o dólar tá em alta. Se eu tiver os últimos 10 anos, o dólar tá super em alta. Saiu de 1,50 em 2011 e tá em 5 e pouco. Quase 5,50 agora, nesse exato momento. Então, e aí surge a pergunta, né? Poxa, compensa eu comprar dólar mesmo agora em baixa? Mesmo se o lucro for negativo? Primeiro, não tem como saber se tá em alta ou se tá em baixa, tá? A gente consegue... A gente fala isso com base na referência que a gente adotou. Que aí, a tua referência nesse momento, eu acredito que seja nos últimos meses. Se eu tiver como referência nos últimos 3 anos, vai ser uma super alta. Se eu tiver a referência nos últimos 9 anos, vai ser uma alta maior ainda. Aqui tá um grande erro, tá? Esquece o passado. Esquece o passado. Aí, a tua pergunta é, devo comprar dólar? Depende. Depende do quê? Quanto tu tem investido em dólar hoje? Ah, Vinícius, não tenho nada. Não tenho nada investido em dólar hoje, tá? Tem dinheiro investido em ações hoje? Se tu tem dinheiro investido em ações hoje, o que que acontece? Se tu quer tá sempre em alta, o primeiro passo que eu daria seria comprar dólar também. Por quê? Ah, não, a tendência do dólar é de queda. Gente, não existe tendência. A gente olha pra trás e vê o que aconteceu. Não tem como saber o que vai acontecer a partir de agora. O que que acontece a partir de agora com o dólar se tiver um novo lockdown? O que que acontece a partir de agora com o dólar se tiver uma outra onda aí? O que acontece a partir de agora com o dólar se tiver uma instabilidade econômica nos próximos anos no Brasil? O que que acontece? Ele vai se valorizar absurdamente. Ele vai chegar a R$8, a R$10, a R$12. Vinícius, isso não tem como. Tá bom, quando eu falava que o dólar poderia chegar a R$6, eu ouvia a mesma coisa. Quando o dólar tava a R$3, tava a R$4. E eu sabia que ia chegar a R$6 ou quase R$6? Não. Simplesmente porque pode, existe essa possibilidade. Sabendo disso, o que acontece? Se eu tô investindo em ações, o meu foco vai ser o quê? Se eu quero tá sempre em alta, tá? Eu vou comprar antiações. Uma antiação clássica é o dólar. Porque eles, no longo prazo, tá? Curto prazo não me cobra nada, porque ninguém sabe o que acontece no curto prazo. No longo prazo a gente vê essa correlação. Quando um sobe, outro cai. Quando o outro cai, um sobe. Tá? Tem essa correlação, certo? Eles têm um comportamento oposto. Então eu preciso fazer o quê? Se eu quero tá sempre em alta, eu vou precisar me expor a esses investimentos e esperar o tempo passar. Alguma dessas duas coisas vai cair. E não tem problema nenhum. Porque no longo prazo a gente consegue observar que esses investimentos que têm um comportamento negativamente correlacionado, ou seja, quando um sobe, outro cai. Quando o outro sobe, esse um cai. Aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. No longo prazo, aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. Os números comprovam isso. Isso não é opinião, tá? Então o que acontece? Com o passar do tempo, mesmo eu investindo nos dois, eu perdendo num e ganhando no outro, aquele que sobe tá subindo muito mais do que a queda daquele que cai. Se eu simplesmente pegar e vender uma parte daquilo que tá subindo, comprar o que tá caindo, e fizer isso com consistência, no longo prazo eu vou estar sempre comprando o que tá em baixa e vendendo o que tá em alta. Simples assim. Poxa, investi há pouco tempo, teve uma oscilação, tá em queda agora. Tudo bem, 12 por 8. Zero estresse. No curto prazo ninguém sabe o que acontece. Então, o que que tu vai fazer? Por exemplo, o que que eu faria se eu fosse lá, investisse, e aí eu visse, poxa, tá caindo. Me desespero? Não. Saiba. Olha só, só quem se preocupa com quedas é quem tá precisando vender os seus investimentos. Se o teu foco tá em investir pro longo prazo, tu tem que sorrir porque tem uma queda. Por quê? Tá mais barato agora. Se tu tá comprando, se tu tá investindo mais, se tu tá aportando mais dinheiro mensalmente, ou periodicamente, não necessariamente tem que ser mensal, mas se tu tá aportando mais dinheiro periodicamente, agradeça, porque tá mais barato. Senão tu teria que comprar investimentos mais caros. E a grande lógica é tu fazer o quê? Tu vai definir quanto por cento, por isso que eu sempre defendo isso dentro do meu programa de acompanhamento, o programa Investidor Sempre em Alta, a gente sempre, antes de agir, a gente planeja, né? Então, planejei meus investimentos. Quanto por cento eu quero ter investido em cada tipo de investimento? Pronto. Tanto por cento aqui, tanto aqui, tanto aqui. Eu vou lá e me exponho. A partir da minha exposição, a partir do momento que eu tô exposto aos investimentos, eu vejo, opa, o que é que tá mais se valorizando nos últimos tempos? Por exemplo, vou fazer o meu aporte mensal, vou investir mais dinheiro, chegou o início do mês, vou investir mais dinheiro. Digamos que eu invista mais dinheiro todo mês, bem no início do mês. Eu vou ver o seguinte, ó, o que é que mais caiu no último mês? O que é que mais ficou pra trás? Eu vou concentrar o meu investimento lá. Então, se o dólar tá caindo desde o momento que eu aportei, significa que ele tá, que eu aportei pela última vez, que eu investi mais dinheiro pela última vez, significa que eu gostaria de ter, por exemplo, tá? Apenas um exemplo aqui, 10% do meu patrimônio em dólar. Se ele tá caindo, ficou pra trás, significa que ele tá com um percentual menor, tem um percentual menor do que 10% do meu dinheiro investindo nele. Faz sentido? Porque ele teve uma queda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar mais. Eu não vou pensar, nossa, entrou uma perspectiva de queda, a tendência de queda agora, porque tá caindo. Não, esquece isso. Não tem como saber qual é a tendência. O meu foco sempre vai ser no seguinte, ó. Eu planejei meus investimentos. Eu defini quanto que eu ia investir em cada coisa. Ok. Tá acima o percentual do meu dinheiro investido nesse investimento. Tá acima do que deveria estar? Eu vou lá e com o passar do tempo, quando eu tiver que fazer meus rebalanceamentos, eu vou vender uma parte desse investimento. Vou pegar e colocar uma parte do lucro no bolso, tá? Se eu tenho lá alguns investimentos que o percentual do meu dinheiro investido tá menor do que eu tinha planejado, menor do que eu gostaria, o que eu faço? Tá caindo, eu vou lá e compro mais. Por quê? Porque eu entendo que os investimentos são cíclicos. Então, simplesmente eu vou fazer isso. Eu vou sempre comprar o que tá caindo. Eu nunca vou fugir do que tá caindo. Eu compro o que tá caindo, vendo o que tá subindo. Essa é a fórmula simples pra tu conseguir comprar na baixa e vender na alta. A única forma de tu conseguir comprar um investimento em baixa e vender em alta é fazendo isso. Porque não tem como saber qual é a tendência. Não tem como saber, poxa, qual... O que vai acontecer com tal investimento a partir de agora? É a mesma coisa que aconteceu antes? É o contrário? Não tem como saber, né? Tinha várias ações. Tem várias ações que são caríssimas e ficam cada vez mais caras. Não tem como saber se elas vão parar de subir. O foco, o meu foco tem que ser... Eu primeiro me exponho. Depois que eu me expus, que eu investi, defini os percentuais, eu sempre vou comparar. O que eu tenho hoje, depois dessa oscilação, dessa alta, dessa queda. O que eu tenho hoje, comparado com o que eu deveria ter. Como que tá essa história aqui? Eu tenho menos do que eu deveria? Eu compro mais. Eu tenho mais do que eu deveria? Quando eu for fazer o rebalanceamento, eu vendo uma parte. Assim, eu sempre vou estar vendendo o que tá em alta e comprando o que tá em baixa. Simplesmente isso. Não precisa esquentar a cabeça com previsões sobre o futuro, com análise econômica, com pegar as projeções, com querer fazer valuation, que é o método de eu tentar identificar o preço justo de uma ação, por exemplo. Eu usar várias expectativas, vários achismos na minha cabeça pra tentar identificar até onde que vai chegar o preço de uma ação. Esquece isso. Isso é pura enganação. É enganação a ti mesmo. É tentar pegar o mundo complexo do jeito que é, enfiar ele dentro de uma planilha de Excel e fazer o mundo simplesmente ter... Não vou falar um termo aqui, mas dizer quanto que deveria estar o preço de uma ação. Sendo que tu chutou tudo. Tu especulou tudo. Com mais projeções. Talvez algumas projeções do Banco Central. Só que o Banco Central erra todo o santo ano. Na verdade não é o Banco Central. São as maiores instituições financeiras do Brasil. Elas colocam suas perspectivas pra tudo que vai acontecer na economia no fim do ano. Toda segunda-feira sai um relatório disso. Só que eles mudam o ano inteiro. Sempre a previsão do início do ano não tem nada a ver com a realidade no fim do ano. Por quê? Porque as coisas mudam e não tem como saber. Se eu sei que eu não tenho como saber, eu ignoro isso. Eu foco só no que eu tenho controle. Qual é a fórmula pra tu conseguir ter resultado? Focar no que tu tem controle. Se tu foca no que tu tem controle, o resultado vem. Se tu focar naquilo que tu não tem controle, na expectativa, na projeção, no que tu acha que vai acontecer, no que alguém acha que vai acontecer, só vai nutrir ansiedade, dúvida, medo, preocupação. Então, aquela eterna pergunta, pulga atrás da orelha, assim, será que eu investi da maneira certa? E se a economia não crescer? E se tu achava que ela ia crescer? E se eu achava que ia ter uma turbulência na economia e, na verdade, a economia tá crescendo? Então, tu sempre vai estar num cenário em que tu não tem controle das coisas. Só vai conseguir ter paz quando tu tiver controle daquilo onde tu foca. Por isso, é muito importante o teu foco tá naquilo que tu tem controle. E tu não tem controle sobre o que vai acontecer com o investimento ou outro. Tu não tem controle se o dólar vai subir ou vai cair. Tu tem controle sobre a tua carteira de investimentos. Tu definiu o que seria tanto investido lá. Tá menor? É hora de comprar. Depois ficou menor ainda? É hora de comprar mais. Depois ficou menor ainda, porque tá num ciclo de queda? Cada vez eu vou comprando mais, porque tá cada vez mais barato. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, vai começar a ficar mais caro. E eu vou começar a colher os frutos daquilo que eu plantei lá atrás. Eu vou começar com o passar do tempo, durante as altas, a vender uma parte, colocar no bolso o lucro que só existiu porque lá atrás eu fui comprando mais barato, cada vez mais barato que o passar do tempo. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar eternamente esperando e quem sabe eu nunca teria investido e eu não conseguiria garantir esse lucro. Ou quem sabe eu ia estar esperando um momento de alta, tivesse voltado a subir na minha cabeça, na minha interpretação. Opa! Voltou a subir agora uma tendência de alta. Só que depois que já voltou a subir, não adianta. Então, talvez, e a gente nunca sabe quando é o momento exato pra isso, talvez tu possa entrar no momento que já tenha subido demais, quando seria a hora de vender. Entende? Então, qual é o segredo pra ganhar dinheiro investindo? Comprar na baixa e vender na alta. A baixa e alta não quer dizer que tu consegue identificar quando é o momento de baixa e quando é o momento de alta. Tu só consegue identificar quando é a baixa e a alta em relação à tua exposição aqueles investimentos, em relação à tua carteira de investimentos. Por isso que é muito importante. Primeiro tu planejar o investimento, depois tu executar. Executou, te expôs, agora tu foca na tua carteira ali. Tenho menos do que eu deveria? Compro mais. Tenho mais do que eu deveria? Vendo uma parte. Simplesmente assim. Assim que tu consegue identificar quando é a hora de vender um investimento, quando é a hora de comprar um tipo de investimento ou outro. A compra de ações em queda. Se estiver um longo período de baixa, seria sensato investir? Eu não estou nem um pouco interessado no que está acontecendo com o preço de uma ação pra eu investir nela. Quando eu quero investir em uma ação, eu tenho que lembrar, eu tenho que ter o foco em uma coisa. Quando eu estou investindo em uma ação, eu estou comprando uma empresa. E eu tenho que lembrar ou descobrir, eu vou te falar agora se tu ainda não sabe isso, uma coisa. Uma coisa. O que comprovadamente faz o preço de uma ação subir no longo prazo? O aumento do lucro dessa empresa. Porque por trás de uma ação sempre tem uma empresa. Então, eu vou analisar a empresa pra eu decidir se eu vou investir em uma ação ou não. A ação está subindo faz 10 anos, tudo bem. A ação está caindo faz 10 anos, tudo bem. Irrelevante. 100% irrelevante. Eu vou analisar como que está essa empresa. Como que está o preço dessa empresa. Como que está a rentabilidade dela. Como que está a lucratividade dela. Ela dá lucro? Ela aumenta o lucro? Ela tem muita dívida? Se acontecer uma turbulência financeira, ela pode começar a dar prejuízo? Ela está num setor muito complexo? Ou seja, eu vou analisar a empresa pra eu investir na ação. Muitas vezes a gente esquece dessa ligação que existe. Essa é uma ligação umbilical que existe. Uma ação é uma parte de uma empresa. É como se fosse o tijolo de uma casa. Não tem como tu separar. Tem uma ligação direta ali. Então, se eu quero investir numa ação, eu vou analisar a empresa. Não importa o que é que está acontecendo com o preço da ação nos últimos anos. Não importa o que é que está acontecendo, se está subindo, se está caindo. Isso não interessa. Por quê? Porque senão eu estou pegando como referência algo que já aconteceu. Acreditando que isso possa continuar acontecendo. Ou que vai acontecer o contrário. Eu estou errado das duas maneiras. Eu não tenho como garantir que vai acontecer o contrário do que estava acontecendo. Nem como garantir que vai continuar acontecendo o que já vem acontecendo antes. Então, o meu foco tem que estar na empresa, no que é sólido, no que é rocha, no que é fundamento. Está caindo, está subindo. Pode ser que a empresa lucre mais. Pode ser que... Esquece. Isso é tudo ruído. Isso é tudo... Isso é tão sólido quanto água. Você precisa focar naquilo que é rocha. Aquilo que realmente é sólido, é fundamento, é alicerce, é base. Que é o quê? Como que é essa empresa? Ela dá lucro? Ela não dá? Ela dá prejuízo? Quanto que ela cresce o lucro? Como que é o endividamento? Que setor está essa empresa? É um negócio que é fácil de entendimento? É difícil? Ela controla o preço do produto que ela vende? É nessas questões que eu vou prestar minha atenção. Por quê? Porque eu sei que o preço de uma ação no longo prazo sobe à medida que o lucro da empresa sobe. Então, eu quero investir em empresas que estão preparadas para expandir o seu lucro com o passar do tempo. Por isso que eu analiso a empresa. Eu esqueço, não dou nem bola para o que está acontecendo com o preço da ação. Isso é totalmente irrelevante para mim, tá? Totalmente irrelevante. Com R$200,00 aplicando em dólar, quais as ações que eu deveria aplicar? Vamos lá. Tenho R$200,00 investidos em dólar. Aí a minha pergunta é por quê? Por que que está investido em dólar? E aí quais ações eu deveria investir? São coisas totalmente diferentes. Então, o que acontece? Quando que eu invisto em dólar? O que é o dólar? Ele é um seguro, tá? É um investimento seguro. Investimento que vai fazer com que, quando as ações caem, eu não participe daquela queda toda. Eu tenho outro investimento se valorizando. Porque a gente vê isso no longo prazo, tá? Quando as ações caem, o dólar sobe e vice-versa. Então, eu só invisto em dólar depois que eu já invisto em ações. Tá? Essa é a minha lógica. Aí, o que que acontece? Como que eu defino em quais ações investir? Não tem nada a ver com investimento em dólar. Eu tenho que ter um processo de investimento. Um método de análise. Qual o método de análise que eu utilizo? Não consigo ter narrado todo ele aqui, sem dúvidas, né? Mas eu vou procurar empresas que sejam as empresas mais aptas a elevar o seu lucro com segurança no longo prazo. Porque isso é o que faz o preço de uma ação subir. Então, eu vou ter que analisar vários fatores. Preço, lucro, rentabilidade, endividamento, setor. A governança. Eu não quero me tornar sócio de quem é corrupto. Isso é governança, né? O nível de transparência de quem gerencia aquela empresa. Então, eu vou ter que analisar vários pontos e vou selecionar as ações, tá? E aí, depois que eu selecionei as ações, quando eu invisto em ações, eu invisto nos seguros também. Uma representação desses seguros, que são os investimentos que vão me possibilitar eu não participar de todas essas quedas. Quando as ações caem, como já aconteceu seis vezes nos últimos 25 anos, já teve quedas maiores que 45%. Aí eu vou me expor aos seguros. E o seguro clássico que existe é o investimento em dólar. Mas assim, se eu tenho investido dinheiro em dólar, eu já deveria ter investimento em ações. Senão, não faria sentido eu investir em dólar, tá? Porque o dólar é para eu me proteger das quedas das ações. E aí, como que eu seleciono as ações? Aí eu preciso de um método, um passo a passo, desenhado para eu conseguir ter clareza. Tem que ter pontos, checklist para eu conseguir identificar uma boa ação para eu investir. E aí, analisando esse checklist, analisando esses critérios, eu vou lá e escolho as minhas ações e monto uma carteira de investimento em ações, tá? Porque eu não posso investir só em uma empresa. Eu tenho que investir em várias. Eu preciso diversificar. Por que eu preciso diversificar, Vinícius? Porque eu não sei o futuro. Pode ser que uma empresa é ótima, que eu analise ela, seja ótima, mas algo mude nos próximos meses. O setor dela fique complicado. Pode ser que a empresa sofra uma multa e corro a grande parte do seu lucro. Não sei, muita coisa pode acontecer. Por isso eu preciso diversificar e montar uma carteira como um todo, tá? Mas essa pergunta, ela não tem uma ligação direta, tá bom? Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo e se esse conteúdo te ajudou, se tu aprendeu coisas novas aqui e tu enxerga valor nisso, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Então, faz o seguinte, clica nesse botão porque assim as redes sociais mandam esse conteúdo para mais pessoas que não teriam acesso se tu não estivesse tomando essa sessão agora. Além disso, se tu quiser me fazer perguntas diretas, participa da próxima consultoria. Me segue lá no Instagram, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Porque toda quarta-feira, 19h27, rola uma live igual a essa. A gente pode ir ali, ao vivo, mandar tuas dúvidas, um bate-papo, nos comentários, que eu vou estar respondendo a maior quantidade de dúvidas e perguntas no tempo que eu tenho, tá bom? Além disso, se tu quiser emergir nos meus conteúdos e receber meus conteúdos de forma praticamente diária, sem erro, muito mais conteúdo que não vai para as outras redes sociais muitas vezes. Porque lá no Telegram, no meu grupo no Telegram, eu não preciso de câmera, microfone, iluminação, nada disso, eu mando áudios, eu não mando vídeos. Então, eu consigo te mandar muito mais conteúdo. Se tu quiser estar lá para realmente aprender a estar sempre em alta, potencializar a tua rentabilidade, com nível máximo de segurança, tendo resultado, inclusive, quando as ações caem, faz o seguinte, muito simples. Tá me assistindo pelo YouTube? Tem um link aqui embaixo na descrição. Tá me assistindo pelo Facebook? Tem um link nos comentários. Tá me assistindo pelo Instagram? Tem um link no meu perfil no Instagram. Clica nesse link que está lá no meu perfil no Instagram, clica em Telegram, depois em entrar no canal ou Join Channel e pronto, que está dentro da galera sempre em alta. Tá bom? É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.